O que é programador, o que é dev, o que é desenvolvedor, o que é engenheiro de software? O que é que conta tudo aí pra gente? Cara, eu acho que assim, esse termo não está bem claro entre as empresas. Cada empresa define o que ela acha importante. Então, tem gente que fala, sou programador, mas tem gente que fala, sou software engineer, ou engenheiro de software, no caso. Mas, assim, depende do que a pessoa faz na empresa. Não está bem definido, não tem uma regra falando, ah, não, se pegar no dicionário, é isso aqui que faz, isso aqui que não. Algumas empresas definem, igual a gente falou, você é engenheiro de software, você fica definido a mexer com a estrutura, com a parte mais de tomada de decisão, design partners, que é design de arquitetura do sistema, e o programador seria aquela pessoa que vai codificar mais. Só que, no mundo real, na maioria das empresas, isso é irrelevante. É, uma diferença que eu acredito que tem muito grande entre ser engenheiro de software e ser desenvolvedor de software, é que você, como engenheiro, eles te dão, vamos supor que eles falarem, não, a gente quer construir um metrô daqui, da casa do Felipe, até o centro de Dublin. Aí, se fosse um desenvolvedor, eles já dariam tudo pronto, ia falar, a linha do metrô vai ser daqui até aqui, vai ter que fazer uma curva aqui, tem que tomar cuidado porque tem uma rua, vai ter que comprar tal casa. Porém, quando você é engenheiro de software, você tem que ir atrás das respostas, porque elas não vêm prontas. Então, é tipo uma coisa que eu acredito, assim, então você tem que ir lá, se tem um problema, eles te dão, tipo, o mínimo do problema, aí você tem que, talvez, conversar com a pessoa, para saber, ah, posso construir uma linha de trem aqui, ah, posso construir aqui, quanto é que eu vou gastar, etc. Então, o engenheiro de software, ele faz mais essa parte, ele vai lá, pega as informações, vê se é viável ou não, porque tem uma coisa que a gente chama de estudo de viabilidade, que é verificar se aquilo de fato é possível. Será que é possível construir um metrô daqui até o centro? Então, tipo, quando você é engenheiro, você tem bem mais responsabilidade, mas quando você é desenvolvedor, você mais cria o código. Então, vai vir, ah, não, quero um código para isso, mas foi engenheiro, ah, não. A gente quer criar isso, o que é que a gente tem que fazer? Entendi. É isso. E eu acho que tem, tipo, quando você está procurando emprego, normalmente vem como contractor, como desenvolvedor. Eu acho que não tem muito contractor como software engineer, mas não estou certo. Contractor, você quer dizer contratado para a empresa? Sim, procurou seis meses, um ano. Ah, tá. Contractor é porque lá no Brasil a gente tem CLT e a gente tem PJ, e contracto aqui na Irlanda é PJ, então eles não te contratam. Você tem, tipo, um contrato que, sei lá, de seis meses ou de um ano, e você também ganha por dia, tipo, então tem contracto que é 400 euros por dia, 500 euros por dia. Então, mas a maioria das vagas do PJ aqui da Irlanda são para quais? Desenvolvedor. Que você só tem que se enfocar em uma parte do sistema e a gente que está lá mais tempo, que são os software engineers, eles te dão tudo. Tipo, você tem que fazer isso aqui ou isso lá. Entendi. Então, é um trabalho, no caso, um pouco mais... Direto. Sim. É, até porque você vai ficar seis meses na empresa, então se você tivesse que descobrir como tudo na empresa funciona, tipo, você ia ficar seis meses só nisso, então você não ia desenvolver. Tá, mas só para a gente, só para eu entender melhor, por exemplo, se eu for procurar um trabalho hoje aqui, trabalho lá com programação no Brasil, eu vou procurar aqui no LinkedIn, vou procurar uma vaga aqui. Qual é o termo mais comum que eu teria que colocar ali? Desenvolvedor de software. Então, software developer. É, engenheiro de software. Ah, você fala no Brasil. Não, aqui. Aqui é engenheiro de software. Software engineer. Software engineer. Então, esse é o termo aí também. O software developer também tem vagas aqui, mas tipo, o programador, acho que nem existe. Não, o programador não existe. É coisa brasileira. É mais informal mesmo. Entendi. Olha aí, tá vendo? Então, coloquei o título errado aí no canal. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de viajar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição. Tchau, 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 tchau.